Neste argumento eu vou entrevistar o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Nós vamos conversar sobre o combate às drogas. Senador, recentemente chegou ao Senado um projeto de lei de autoria do deputado Osmar Terra. O senhor provocou muita polêmica na Câmara, endurecendo o tratamento aos usuários nessa questão do combate às drogas. Como é que o senhor, que vem acompanhando de perto esse debate, pretende se posicionar aqui no plenário do Senado quando esse projeto entrar em votação? Bem, na verdade, eu continuo defendendo a mesma posição que defendi na época em que eu era ministro da Saúde e que nós trouxemos o debate sobre o enfrentamento ao problema das drogas para centralizá-lo no tema da saúde. Então, essa é a grande discussão que precisa ser feita. É óbvio que nós temos que ter a preocupação com a questão da segurança pública, precisamos combater duramente o tráfico de drogas, mas temos que pensar principalmente em garantir aquelas pessoas que são dependentes a oportunidade de terem acesso a um tratamento. E eu entendo que o projeto vai muito além disso, quando aumenta as penas, e nós já sabemos que há muitas pessoas que traficam drogas, que estão já na cadeia, nós não temos nem espaço para isso. E eu acredito que falta também uma definição mais clara entre usuário e traficante. O usuário é aquele que faz o uso, ou que é dependente químico. E o traficante é aquele que arrebanha fortunas com a venda da droga. Então, eu acredito que também se fazendo essa distinção, fica mais fácil de ver quem realmente precisa ir para a cadeia e quem é apenas um usuário. Ou seja, o senhor é contra a criminalização do usuário. Sim, eu sou completamente contra a criminalização do usuário. Até porque muitas vezes eles são presos ou são obrigados a pagar penas comunitárias e terminam nesses espaços, aprendendo ainda mais ou tendo contato ainda mais com pessoas que se envolvem com as drogas. Então, eu acredito que as principais ações que nós temos que fazer são ações educativas e são as ações de saúde para garantir às pessoas o tratamento que elas necessitarem. E quanto ao chamado internação compulsória do usuário, especialmente esse usuário de craque que fica perambulando nas praças e nas ruas das grandes cidades? Veja, o tratamento, no meu ponto de vista, ele tem que ser uma coisa voluntária e aceita pelo dependente. E essas pessoas, elas têm condição de tomar um posicionamento e elas querem isso. Uma pesquisa que foi feita recentemente pela Fundação Oswaldo Cruz, com usuários de craque do Brasil todinho, mostrou que 80% deles desejam ter acesso ao tratamento. Então, não faria sentido obrigar a internação quando a esmagadora maioria deseja ter acesso ao tratamento. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que abrir mais consultórios de rua, precisamos ampliar os números de centros de atendimento psicossocial aos dependentes de drogas e precisamos também regulamentar as comunidades terapêuticas, as chamadas comunidades terapêuticas, que podem exercer um papel importante como coadjuvante desse atendimento, desse tratamento e principalmente na reinserção social dessas pessoas. O combate às drogas, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, tem provocado muita polêmica. A gente sabe até que alguns ex-presidentes, inclusive o nosso ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, defende uma postura mais, digamos, liberal em relação a isso, com a descriminalização, inclusive, das drogas. Como é que o senhor, pessoalmente, como ex-ministro da Saúde e senador por Pernambuco, se posiciona nesse debate? Olha, eu já fui defensor de uma posição também em defesa da descriminalização. No entanto, hoje eu prefiro observar os resultados dos países que caminharam por essa linha para nós vermos se, de fato, esse é o melhor caminho. Porque na minha condição de psiquiatra, eu também identifico que é por intermédio das drogas leves, aquelas que seriam descriminalizadas, o seu uso, é por intermédio delas que, muitas vezes, aquela pessoa que tem aquela predisposição à dependência começa a ter acesso a outras drogas. Então, eu hoje, sinceramente, não tenho uma posição tão clara quanto tinha recentemente. Agora, claramente, nós precisamos separar o que é o usuário do que é o traficante e precisamos olhar com muita atenção a essas experiências que estão acontecendo. Várias delas, nós já vimos que, se não conseguiu reduzir o número de dependentes, reduziu violentamente a violência, porque o fato de ser uma atividade ilegal termina fazendo com que ela seja feita de forma clandestina, envolvendo bandidos, enfim. Então, isso é constatado. Mas eu, sinceramente, esperaria conhecer um pouco mais os resultados desses países para ter uma posição mais clara. O senhor não acha que também, além de distinguir entre o usuário e o traficante os tipos de drogas, porque há drogas que são mais leves do que outros, por exemplo. A maconha, certamente, é mais leve do que o crack. O senhor não acha que deveria haver também uma gradação na lei que contemplasse essa ou não? Não, não. Eu acho que o que a lei precisa definir é o que caracteriza o tráfico. Aliás, a lei já diz o que é que caracteriza o tráfico. É a pessoa ter algum tipo de associação ou iniciativa própria para vender as drogas e daí obter um benefício, um recurso, muitas vezes até somar vultosas fortunas, não é? E aquele usuário é o que muitas vezes termina vendendo para poder comprar, não é? E aí eu acho que esses dois têm que ser tratados de uma maneira diferente. E como é que o senhor viu essa recente tendência verificada nos Estados Unidos quando três estados americanos passaram a admitir a maconha como algo, enfim, normal? Pode ser usado por lazer. E, por outro lado, o Uruguai que está prestes também a descriminalizar, inclusive autorizando a possibilidade, estatizando a venda da maconha e autorizando o plantio da maconha? Eu acho que são experiências para serem estudadas, não é? Eu acho que se isso for um meio de nós desmontarmos o tráfico, se isso permitir que as pessoas possam, de fato, ter acesso ao tratamento e se nós tivermos uma redução da violência por conta da eliminação do tráfico, eu acho que é uma boa alternativa. Por isso, eu acho bom para o Brasil que nós possamos nos abrir a essa possibilidade, conhecer essas experiências e, a partir daí, nós escolhermos o nosso caminho, o caminho do Brasil e não simplesmente importarmos uma solução que pode talvez não ser a melhor para nós. Qualquer maneira, essa proposta do deputado Osmar Terra, o senhor acha que não vai resolver? É melhor ficar com o modelo atual que temos? Sim, eu acredito que o substitutivo que está sendo preparado pelo senador Valadares poderá efetivamente ser uma alternativa, na medida em que nós aguardamos que ele possa definir claramente essa diferenciação entre o usuário e o traficante, aguardamos que ele possa definir essa questão da internação compulsória como uma coisa que não faz muito sentido nesse momento e aguardamos também que ele possa definir a regulamentação das comunidades terapêuticas. Se nós fizermos isso, aquele projeto que no início tinha um viés muito autoritário, ele passa a ser um projeto muito mais vinculado à área da saúde, que é por onde nós temos que enfrentar esse problema. Mas esse é um tema para o próximo ano, certamente. Com certeza. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Nós conversamos sobre o combate às drogas. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem ligar no Alô Senado, no número 0800-612211, ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br.tv. Até o próximo Argumento, aqui na TV Senado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho